E aí Nossa Mano Que bizarro isso Mano Eu não vou ganhar esse round não É sacanagem, eu vou deixar matar Ó, vou deixar matar Mano, ele não tá Vou pegar uma ganha da cara dele O cara tá procurando Olha pra cima Olha pra cima Meu Deus, olha pra cima Pra cima, irmão Não é ainda acreditável isso De todos os bugs já descobertos Na recente curta história do CS2 até aqui Esse aqui, com toda certeza É o mais impressionante Encoste um pixel do mapa mais popular do jogo E num instante, você está voando pelo mundo Eu vou ensinar o passo a passo de como fazer esse glitch Antes que vocês me julguem Primeiro Já tem muita gente abusando desse bug Se eu não postasse o vídeo, algum outro youtuber postaria por mim Segundo, que beta é pra isso mesmo Se o seu FPS está baixo Fique tranquilo, que eu tenho a solução para você FPS GO é o aplicativo que leva o seu CS GO ao melhor desempenho possível Com apenas um clique, parece que você tem um novo computador Funciona com GC Faceit E claro Não da VAC Tá duvidando, cara? Então teste aí por 7 dias gratuitamente Sem compromisso nenhum E fiquem tranquilos que no CS2 O FPS GO será ainda mais poderoso E com certeza irá salvar muitos de vocês FPSGO.app Link na descrição Ao invés de ter várias skins não tão legais no inventário Por que não trocá-las por uma outra muito mais interessante? Skinsmonkey.com é o maior e mais bom travel site de trocas do mundo Com as menores taxas do mercado E acessando pelo link da descrição Você pode ganhar até 5 dólares de graça Basta clicar na foto de perfil Ir até resgatar bônus E aplicar o cupom DOG Pronto Escolheu Trocou Agora é só aproveitar sua nova skin Sejam bem-vindos ao maior bug da história do CS2 Ontem à noite diversos clipes de players fazendo esse bug começaram a viralizar Eu vi esses clipes, entrei numa partida e tentei fazer o bug Então o seguinte, primeira Aí foi Caraca, mano Meu Deus, mano Isso é inacreditável, velho Olha isso Mas como vocês viram, eu tava travado Então ele não tinha funcionado tão bem E tentando novamente depois Eu não consegui É, eu tinha conseguido de primeira na cagada Então decidi entrar em um mapa privado E passei cerca de uma hora e meia Buscando um pixel que facilitasse a execução da anomalia E pronto Eu descobri É muito simples Vocês vão travar aqui Essa região do L Tem um lugarzinho pra travar E aí nesse detalhezinho branco Em formato de retângulo Depois que travar aqui vocês vão mirar na vértice de cima E aí é só ficar andando pra esquerda e pra direita Pra esquerda e pra direita não toma Enquanto você segura o W E pronto Do nada você tá lá em cima Bug feito Agora você pode andar pelo mapa Em uma espécie de teto invisível É, mano É meio bizarro, tá ligado? E, cara Você anda pelo mapa todo E aí, rapaziada E aí, rapaziada É, liga Nada Eu não acredito. Os caras. Um flipão de... Baiano. Com meu amigo da Bahia aqui, ó. Olha lá, fechado. Horrível. Horroroso. Tem que falar comigo, tá? Mano, vamo, 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 vamo. Barraco, kkk. Vamo, 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 vamo. Vou atrasado. Pra você dar pra ligado, né? Seu seriguejo. Show constant. Nossa, fuchou pela base. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Nossa, isso é um... Que porra, é velho? É isso aqui? Nossa. Nossa. Mano. Que louco, velho. Que isso, tio. Que isso, mano. Vem me ajudar, Flávio, que eu tô morrendo. Um caçaco tá me matando, Flávio. Mano. Vai pra outro lugar nesse amigo que tá aí. Mano, que bizarro isso, velho. Mano. Eu não vou ganhar esse round, não. É sacanagem. Eu vou deixar matar. Eu vou deixar matar. Mano, por que ela tá procurando? Vou pegar uma ganha da cara dele. Olha pra cima. Olha pra cima. Meu Deus, ele é pra cima. Pra cima, irmão. Em cima, boludo, cabeça de rola. Aí em cima, porra. Mano. Mano, é ainda acreditável isso. Ai, meu Deus, mano. Eu não vou ganhar um round, rapaziada. É sacanagem, mano. 5x1 pros caras, não. Não tem como. Cara, que engraçado, velho. Eu não tinha como ganhar um round. É muita sacanagem. É muita sacanagem, tá ligado? Pô, mas você viu que agora os caras estão em espécie. Não, mas eles não viram por onde eu subir também, tá ligado? Porque é muito fácil. E é muito fácil de fazer, velho. Mano, pode vir em B, guys. Pode vir não. Boa, 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 boa. Aqui. Aqui, olha. Who the Anthony? Esmorkar ele? Esmorkar ele, ali. Fura um pouco então. Vamos ver se essa smoke janela funciona, funciona, nossa os caras não caram a liga pra mim, velho. E aí, eu não vou não? Não vai pegar não bug, ô bug, pega, funciona, cinco, quatro, ligaram os bugs, enfim, não, não ligaram nada, isso é inacreditável, cara, pode deixar, pode deixar, pode deixar que eu passei pra você, irmão, ele me viu, aqui, ó, ele me viu. Esse é muito engraçado, velho, tem L aqui, escutei, eu acho que tem, mano, é muito engraçado, velho, alguém smoke a liga, eu vou smoke a janelão, pode ser? E aí, come L, come L, pode comer L sem medo. Desmoque liga, é só jogar desmoque na liga, velho, então, confio. Posso morrer, velho. Já joga, já, aí, ó, pronto. Ele morreu, velho. Mas fez, fez o seu papel. Com ele, com ele, com ele. Ai, pô. Que isso, mano, o cara tava aqui, velho. Olha, olha, olha. Mano, tá muito rápido aqui, velho. Mano, olha que doido, some no mapa. Mano, é muita sacanagem, velho. É, eu vou jogar uma smoke lá na África, eles ficarem em choque, ó. Ai, opa. Nossa, o gaúcho tá 15 barras, sim. Tô smokando o janelão sempre, briseira. É, mas ele tá no banco. Top, 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 top. Yeah, yeah. Não, não, acho que tem... Aí, 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 cê viu, né? Vem aí, senhor Felipe. Nossa, a gente tá tomando um pau de oito a um, mano. Tem noção disso? Aí, deu pra usar a fita, ó. Ai, tio, o pai tá aqui, confia. Perdeu, meu Deus. Perdeu, é. Passa, porra, assim. Me viu, me viu, me viu no alto, bebê. Isso aqui, vejo, caralho. Pimei! Eu sou muito ruim. Não há dúvida. Eu pimei, rapaziada. Eu não vejo me travando. Na real, eu deixei. Eu não quero usar um bug pra fazer kills. O... Esse gaúcho aqui é cheater, tá? Entrou. O gaúcho não me engana, não, mano. Para de me gravar! Ele quer não ser prom, né? Prost? Voltou. Mas voltei. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Eu vou salvar a conta desse gaúcho. Vocês vão ver. Ele vai estar banido em... Alguns dias. Quanta default aí. Quanta default aí, galera. Quanta support aí? DbW dbW casar dbW dbW zb o dbW 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 ganhou aonde papai agora o pai vai desenrolar pro pisto ace precisada e aí 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 quase em e aí 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 eu joguei agora irmão o que eu joguei agora e aí preste atenção na minha tela preste atenção na minha tela tô aqui tô na sua tela amigão vai 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 agacha dá uma agachadinha relaxa vai vai persiste persiste não pode persistir felipão vou falar daí se os caras plantar ah agora deu se você ligue a gente pegou mano o que eu joguei ali cala a sua boca o 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